Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Neste vídeo vou repetir um projeto que fiz há bastante tempo, para proteger chicotes de cabos de PC. O que fiz está todo estragado, por algum motivo não encontrei o vídeo anterior. De qualquer forma vou repeti-lo, e desta vez com uma napa melhor. Vou fazer 3 peças, uma maior e duas pequenas, na união das extremidades, para formar o tubo de proteção para os cabos, vou usar fita de velcro. Costurei as fitas nas extremidades, de forma invertida. Desta forma a união feita pelo velcro, é mais fácil e perfeita. Refiz o trabalho porque gostei do primeiro resultado, agora com o material melhor. Muito obrigado a todos, um salve para... Will Alencar, DJ Marcos Berenger, Jonathan Souza, Pedro Uvanius, João Donizete e Canais, Quem Sou Eu e Compras Legais Maker. Ajude o canal, curtindo e compartilhando os vídeos. Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Confira os outros vídeos do canal e ative as notificações para que seja informado de novas postagens. Muito obrigado, até o próximo vídeo.